O Hospital Doutor Beda aponta a edição equivocada de matéria do Fantástico. O hospital foi o primeiro da região a adquirir em 2012 um acelerador linear e desde então não utiliza mais equipamentos radioativos e encerrou as atividades com o telecobalto. O oncologista Diogo Neves faz outros esclarecimentos. Acompanhe. O diretor médico do Hospital Doutor Beda, Dr. Diogo Neves, comentou a reclamação de uma paciente exibida ontem no programa Fantástico da Rede Globo de Televisão tratada em um equipamento de telecobalto utilizado no tratamento de pacientes com câncer nas instalações do hospital. Em primeiro lugar, eu gostaria até de dizer que eu fico feliz e gostaria de parabenizar essa paciente porque, assim, uma pessoa que fez um tratamento em 2010 se encontra saudável, eu creio que o objetivo do tratamento foi alcançado. Essa paciente está curada, né? Então, assim, num tratamento oncológico, em algum momento, o paciente ou seus familiares vão passar por algum tipo de estresse. Esse estresse pode ser físico, esse estresse pode ser emocional e esse estresse pode ser psíquico. Na verdade, eu, particularmente, não consegui identificar nenhuma lesão, nenhuma sequela de um tratamento radioterápico ali. O que eu vejo é uma cicatriz de uma mastectomia, que é um tratamento, que é o tratamento inerente à doença, né? Você tem um câncer de mama, qual é o objetivo de um tratamento curativo? É retirar esse tumor para que ele não se desenvolva. Então, o que eu vi pelas imagens lá, é uma cicatriz de uma mastectomia, mas eu não vi nenhuma alteração que possa ser atribuível a um tratamento com radioterapia. Segundo o doutor Diogo, o hospital não foi notificado a respeito das denúncias apresentadas na reportagem e, tampouco, teve a oportunidade de mostrar a versão da unidade em relação aos fatos. Olha, nosso primeiro sentimento é de perplexidade, né? Porque uma matéria referente a uma denúncia de 2010, da qual nós sequer tivemos acesso a essa denúncia, não fomos notificados pelo Ministério Público Federal, não nos foi dada a chance de contra-argumentar essa denúncia, né? E ontem, vendo o teor da matéria, eu posso colocar que houveram uma série de enganos e inverdades nessa matéria, né? Por exemplo, se coloca que o hospital estaria trabalhando com material radioativo vencido. Isso não condiz com a verdade, né? O que houve foi que em 2010, a Senem, que é o órgão que regula todas as clínicas, os hospitais que trabalham com material radioativo, eles nos mandou um ofício em que ele nos informava que nós deveríamos interromper o tratamento por baixa atividade da fonte de radiação. O que foi feito imediatamente, né? Tanto isso foi feito que nós paralisamos o serviço e demos entrada na compra de uma nova pastilha, de uma nova fonte. Acontece que uma fonte radioativa, ela tem uma importação extremamente burocrática, né? A gente teve grandes dificuldades em trazer essa pastilha, mas enquanto vigorou essa paralisação, a gente não admitiu novos pacientes ao serviço. O que eles alegam, uma ficha de atendimento, que eles alegam que o paciente foi atendido após a paralisação, também não é verdade, porque se você olhar detalhadamente na ficha, você vai ver que uma ficha é de revisão. O paciente já havia recebido alta quando apresentou aquele cartão. Não só adquirimos uma nova fonte na ocasião, em 2010, como recebemos autorização para voltar a operar com a bomba de cobalto em 2011. Além disso, adquirimos um aparelho de acelerador linear, pioneiro na região, porque não existia na nossa região. Os pacientes que, por ventura, optassem por realizar um tratamento num acelerador linear, tinham que se deslocar todos os dias para uma cidade, que nem próxima é a campus, numa viagem extremamente cansativa, dolorosa, que muitas vezes traz mais prejuízo ao tratamento do que o tratamento em si. O diretor médico ainda alega que a equipe de reportagem da Globo visitou todas as instalações do Hospital Doutor Beda e ainda conversou com alguns pacientes a respeito do tratamento oferecido na unidade. Eu posso dizer que eu abri as portas do hospital, a repórter do Fantástico, ela teve acesso a todas as nossas instalações, e de boa fé levei ela, mostrei as instalações do hospital, ela conheceu o Beda, ela conheceu o Beda 2, que é um hospital praticamente dedicado a pacientes de oncologia do SUS, ela viu as instalações, ela viu funcionando, ela conversou com pacientes, posteriormente nós fomos ao Oncobeda, que é uma clínica particular, onde nunca funcionou um aparelho de cobalto, o que distoa totalmente do que foi apresentado no programa. O que nós temos no Oncobeda é um acelerador linear de última geração, primeiro na região. Além de acelerador linear, nós também temos bracterapia, que é uma outra modalidade de tratamento radioterápico, que também não existe na nossa região. Então, eu gostaria de lembrar que nós não somos um hospital público, nós não somos um hospital beneficente, nós não somos filantrópicos. Toda aparelhagem, todos os recursos, todos os médicos, eles são pagos, tudo que a gente adquire em termos de tecnologia é pago com recursos próprios. Nós não recebemos ajuda governamental, nós não temos benesses fiscais. Então, se a gente realiza um trabalho, é porque o trabalho é sério. Não existe nenhum tipo de má-fé. E as pessoas que se tratam aqui com a gente, no nosso serviço, elas sabem disso. Na verdade, isso não me preocupa, porque eu estou dando só uma resposta para as pessoas que não conhecem o Oncobeda. As pessoas que conhecem o Oncobeda sabem como funcionam as coisas lá. A gente trabalha certamente com restrições orçamentárias como qualquer outro serviço que presta serviço para o SUS. A restrição não é nossa. A restrição é do Ministério da Saúde. Mas dentro do orçamento que a gente dispõe para o SUS, eu duvido, vou colocar até um nível, que no país você veja um hospital particular atendendo o SUS no nível de humanidade e dignidade que a gente atende. Diogo Neves ainda reitera que o Hospital Doutor Beda e o Oncobeda estão abertos à comunidade para que conheça os serviços oferecidos. Eu gostaria de dizer a essa senhora que as portas do nosso serviço de Oncologia estão abertas para ela, para qualquer necessidade que ela vier a ter em relação ao tratamento. Assim, como a qualquer outro cidadão da cidade de Campos, qualquer outra pessoa da nossa região, que as portas do nosso serviço estão abertas. Nós estamos aqui para atender o paciente integralmente, não só em radioterapia, em todas as modalidades do tratamento, desde o atendimento clínico, a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia. Nós temos uma equipe completa e nós estamos prontos para atender o paciente. e nós estamos prontos para atender o paciente.